Secretário, boa tarde. O senhor realizou mesmo o encontro de folgueiros? Tem-se que dizer que foi um sucesso mesmo, né? A população foi, prestigiou. Eu achei o negócio assim meio tardio, mês de agosto, final de agosto, tá que dá certo. Deu certo. Parabéns. Além disso, secretário, como é que estão os primeiros dias de atividade naquela pasta? Obrigado pelo convite, Tony. O João Cláudio definiu bem os nossos folgueiros. Tem as festas Juninas, Julinas e agora Agostinas. Agostinas. Ele colocou isso, né? Veja só, nós não podíamos entrar para a história como o primeiro ano, em 39 anos, sem folguedos. O folguedos não é um projeto do governo Wellington Dias, ele é um projeto de Estado. E o governador tinha colocado para mim, eu não quero entrar para a história como sendo o primeiro governador que vai deixar de realizar os folguedos. Nós tivemos aquele momento de transição, eu tomei posse ali no dia 30 de junho, e aí nós tivemos aquele momento de transição, de fundar aqui para a secretaria, ainda estamos na transição. Você faz transição da noite para um dia, demora aí uns 3 a 4 meses para você concluir todo esse processo, andando bem, né? Quando você não topa em alguns percalços que existem. Eu estou convencido que os folguedos têm que ser em agosto. De agora por diante. De agora por diante. Permita, eu queria dizer isso para o senhor, sugerir que o senhor mantivesse esse calendário de agosto. Por quê? Por quê? Porque é um mês que não tem nada. É um mês que não tem nada. E fica mais fácil trazer as atrações de fora. É um mês que não tem nada. Tem nada, rapaz. É um mês que você também dá uma guaribada, digamos assim, dentro do calendário de atividades, aniversário da nossa capital. Sim. E é um mês que você faz mais barato. Sim, as atrações são mais baratos. Um dos folguedos, que é o maior evento cultural do Piauí, um dos maiores do Nordeste, que junta 5 mil artistas, é 1 milhão e 800. Nós fizemos pela metade do preço. Por 900 mil, com mais qualidade. Por quê? Nós botamos na Vila Olímpica do Albertão, nós padronizamos as barracas, nós fizemos um concurso de grafite, que foi uma novidade. Eu vi lá. Nós colocamos ali uma tenda, onde os pontos de cultura fizeram exibição das suas programações de documentários sobre as lendas do... Não se pode, né? Exatamente, uma delas. Nós tínhamos atores vivos na entrada da Vila Olímpica do Albertão, que encenavam um trecho das lendas piauiense. E vou te dar um dado que vem dos barraqueiros. Nós tínhamos 160 barraqueiros. E eu fiquei impressionado. Ao final, eu fui, cumprimentei e falei com todos. E todos me disseram assim, deputado, nós vendemos algo em torno de 40%, 50% a mais. Comparando com o... Com o último que eles participaram. Eu estava falando de época, o negócio é bom. Então, imagina o que é você injetar ali, 160 barraqueiros vendendo durante todo esse período. Em tempos de crise. Em tempos de crise. Então, ali também é um evento que movimenta a economia. E muitos... Nós tínhamos italianos que foram prestigiar os nossos foguetos. Estavam aqui conosco, né? Resultado. 200 mil pessoas passaram pela Vila Olímpica do Albertão em quatro dias. Um público espetacular. Com bons shows, mais baratos. E que atraiu a população. Um bom sistema de segurança, diga-se também, a gente conseguiu colocar lá. Esse calendário não agride um pouco a tradição, não? Não, vou lhe dizer por que não. Nós temos uma tradição de festas juninas, porque a festa junina nossa, ela é a festa que consegue agregar o maior entorno de pessoas. Qual é a cidade que não tem uma quadrilha junina? Qual é o bairro que não tem uma quadrilha junina? Então, elas, inclusive, têm a necessidade de disputar... Por exemplo, se você for em Parnaíba, este ano, inclusive, já quando eu cheguei na secretaria, de 19 a 21 de julho, nós realizamos em Parnaíba o primeiro concurso nacional de quadrilha juninas. Em julho. As atividades, elas vão até a primeira quinzena de agosto. Isso está... Se você pegar a tradição do estado de Hiauí... Porque o dia do folclore é 22, né? Exatamente. Exatamente. Então, elas se encerram justamente no dia do folclore. É, que é 22 de agosto. 22 de agosto. Então, nós encerramos o folguero justamente na semana do folclore. Deu certo, eu vi lá. Eu fui lá. Eu fui lá. E no todo? O senhor já consegue dizer assim? Já dá para ter noção do que tem que ser feito, de reconstruir aquilo que estava desfeito. A FUDAC, enquanto FUDAC, enquanto FUDAC, passou por um período de muita polêmica, discussão. E a avaliação, na maioria dos casos, às vezes negativa, deixando a desejar no seu papel. Quer dizer, de fomentador, de estimulador das ações culturais. O senhor está seguro de que pode fazer uma boa gestão? Estou seguro. Primeiro, eu acho que a gente tem que fazer algumas coisas. Quais? Primeiro, resgatar os projetos que já são tradicionais. Nós resgatamos o Boca da Noite. Nós resgatamos o 6 e meia. Botamos o teatro na primeira edição. Agora, no dia 11, Leila Pinheiro abriu o nosso 6 e meia com Rubens Lima. Dia 11 de setembro, é o Barramalho. E o Calbi que é? Calbi em novembro. Calbi Peixoto. Então, o 6 e meia... O 6 e meia é em parceria com o Banco do Brasil, é isso? E também outros mecanismos. Outros mecanismos. O Caixa Econômica, Banco do Nordeste, Tesouro do Estado. O 6 e meia é no Osório? É uma junção de forças. No teatro. É no teatro. No Osório, qual é? No Osório, é o Boca da Noite. É o Boca da Noite, as quartas, né? Toda quarta-feira, 19 horas, você tem... Na boquinha da noite. Na boquinha da noite, saindo do trabalho, você tem ali um show grátis de bandas e audiências. E lota toda quarta-feira no Osório. Esse projeto nós retomamos e vamos começar a expandi-lo agora para o interior. O Boca da Noite. Então, isso foi retomado. Seis e meia foi retomado. Nós conseguimos realizar os folguedos. E ontem assinei um convênio que ele é importantíssimo. Extremamente fomentador da cultura. Que é fruto da visita do ministro. E ele foi extremamente ágil. Assinei ontem o convênio. Estou dando aqui em primeira mão para vocês. É da reconstituição dos 80 pontos de cultura. Nós temos 80 pontos de cultura no Piauí, instalados em 73 municípios. Eu tenho que finalizar esse convênio. Pontos de cultura que funcionam, que faltam parcelas por receber. Eu assinei ontem, já mandei hoje para Brasília. Deve ser publicado amanhã no Diário Oficial. E aí eu vou fazer uma reunião com todos esses pontos de cultura desse convênio já existente. Esses pontos têm coisas fantásticas sendo produzidas no interior do Piauí. Isso é fundamental para o Estado. Agora em setembro, nós vamos entregar em Floriano a reforma e a abertura que estava fechado do Espaço Cultural Maria Bonita. Que é um museu e é um teatro. E vamos reabri-lo no dia 23 de setembro, em parceria com o grupo Scalette de Teatro, que realiza lá a Paixão de Cristo. E é bom que se diga, Floriano é hoje a cidade do Piauí, mais inclusive que Teresina, que tem o maior número de grupos de teatro constituído. São mais de 20 grupos constituídos. E nós vamos sediar, de 23 a 27 de setembro, um Festival Nacional de Teatro em Floriano, na reabertura desse espaço cultural. A minha ideia, Tony, é que até meados do próximo ano, as cinco maiores cidades do Piauí, Piripiri, Floriano, Parnaíba, Picos, elas tenham os espaços culturais revitalizados. E nós estamos caminhando nesse sentido. E aí vamos andar também para outros municípios. Agora, no mês de setembro, na primeira quinzena, de 10 a 12, a gente realiza, em Bom Jesus, a oitava edição do Festival da Rabeca. E aí a gente está construindo, além da Rabeca, já parcerias com a educação. Por exemplo, esta semana acabei de receber 39 kits de livros de autores piauienses, já feito pela Academia Piauiense de Letras, em parceria com a Secretaria de Cultura, aonde parte desses exemplares nós vamos doar para um projeto de leitura para as penitenciárias. E cada detento que fizer a leitura de um livro de um autor piauiense, ele terá revertido três dias a menos na sua pena. Para isso, ele tem que produzir uma resenha no livro. Provar que leu através da resenha. Exatamente. Maravilha. Bom, deputado, o nosso tempo sempre é muito curto aqui, e a gente vai aproveitar para falar também sobre a condição de deputado, político. Vamos lá. Para a gente poder tratar... Pequinha, que foi presidente do partido. É, eu quero aqui nessa câmara do Cardoso, por favor, Júnior, só chamar a hora certa do Botpreço.com, dizer que se você quer comprar um carro, quer vender um carro, é Botpreço.com. 2h33 e a hora certa do Botpreço.com. Daqui a pouco, a Sayuri vem com as ofertas do Botpreço.com da loja Jockey, a loja da zona leste de Teresina, ok? Pois bem, maioridade penal deve ser reprovada no Senado Federal. Isso porque saiu um levantamento que diz que a maioria dos senadores vai votar contra a PEC. O assunto repercutiu na Câmara e na Assembleia. Pedro Alcântara. O debate sobre a redução da maioridade penal no Brasil voltou a ser assunto discutido nas rodas políticas e nos parlamentos. A Câmara Federal, em dois turnos, decidiu a redução da maioridade para 16 anos. Mas o Senado Federal entende diferente. Ao invés de reduzir a idade, prefere aumentar a pena restritiva de liberdade do menor infratul. O fato repercutiu na Câmara Municipal de Teresina e na Assembleia Legislativa. Na Câmara Municipal, tem vereador contra a maioridade e tem vereador a favor do aumento da pena. O homem avançou na engenharia, avançou na medicina, em várias áreas os seres humanos avançaram e conquistaram muitos espaços. Mas socialmente, nós ainda temos muita coisa a conquistar, socialmente. Então nós vimos exemplos bárbaros de crimes cometidos por menores. Inclusive essa questão dessa movimentação na área das drogas, muitos menores envolvidos. Então é importante que tenha essa redução para punir aqueles que realmente cometeram crimes bárbaros. Eu sou favorável à ideia do Senado. Porque, na verdade, hoje nós temos tido um sistema prisional falido no Brasil. Nós não temos condição de receber presos de maioridade. E onde nós iremos colocar esses menores? Diante desta situação, da não estrutura do sistema prisional, eu entendo que deva de fato ser, e assim sendo, eu sou a favor de que haja essa flexibilização no sentido de aumentar a pena. Em virtude do sistema prisional não ter estrutura. Não estamos preparados para essa maioridade penal. Por quê? Porque hoje nós não temos como ressocializar esses menores e adolescentes. Você vê que os CEMs, as fundações CASA, pelo Brasil inteiro, é caótica. Pegar esses meninos e colocar na faculdade do crime seria um absurdo. Assim como na Câmara Municipal, aqui na Assembleia Legislativa, tem deputado que defende a redução da maioridade e tem deputado que defende o aumento da pena socioeducativa para menores e infratores. Mas, tanto vereadores quanto deputados têm o mesmo pensamento. Este é um gravíssimo problema social que deve ser resolvido imediatamente. Para o deputado Robert Rios, que já foi secretário de Segurança, superintendente da Polícia Federal, o que o povo está querendo é a redução da maioridade. E, segundo ele, o Parlamento representa o pensamento popular. O que não vai resolver, não vai resolver. Não vai ser de menino que vai resolver. Mas quem pergunta ao povo brasileiro, o Senado, a Câmara, tem que representar o povo brasileiro. O povo brasileiro é a favor. Se o povo brasileiro é a favor da redução, não tem mais nenhuma discussão. O que não vai resolver. Quem é especialista em segurança pública sabe que isso não vai resolver. Já o deputado Gustavo Neiva disse que esse é um grave problema social, pois o Brasil não tem onde colocar os menores se a idade for reduzida. Por isso, ele defende o aumento da pena. Nosso sistema prisional completamente falido, abarrotado de pessoas, amontoado de gente. E aí, com essa redução, nós podemos ainda agravar mais essa situação. Essa sugestão que está no Senado Federal também pode ser uma saída. Você aumentando, deixando a idade penal em 18 anos e elaticendo, aumentando as penalidades para o menor infrator. Polêmica mesmo, viu? É muita polêmica, muita divisão de opiniões. Varia demais. Há uma perspectiva, inclusive, postada pelo G1, com relação à posição dos senadores. Os senadores podem derrubar essa PEC da maioridade penal. E vamos ver aqui quantos são a favor e contra, segundo uma pesquisa realizada. 27 dos 81 são a favor da PEC da Câmara, um projeto que está lá para ser votado, né? Já duas votações. 49 mínimo de votos para aprovação da PEC no Senado. 45 contra a PEC da Câmara e 9 não quiseram se posicionar. E aí que se fala da ideia da reformulação. O Senado... Do ECA. É. E ir lá pegar o Estatuto da Criança e do Adolescente como referencial e jogar para 10 anos. Ampliar a pena para 10 anos. Qual é a sua posição, deputado Fábio Novo, sobre isso? Com todo respeito, um país que discute criação de presídios... Para menores. Para menores. Não pode ser levado a sério. Chamo que investir em educação. Colocar a escola em tempo integral para deixar os meninos estudando. e associar a escola, esporte, educação e cultura. Acho que essa ideia é essa. O caminho é esse, né? Eu vou te dar um exemplo que a gente está fazendo em Bom Jesus. Os meninos da escola pública, no final de semana, em vez de estarem... Nós temos... Vamos para a segunda turma de 30 meninos, adolescentes. Final de semana, no interior, o que a gente mais escuta? Morte e moto. E a maioria adolescentes, jovens. Drogas, prostituição. Esses meninos estão, no final de semana todo, estudando Rabeca. Tá aí um exemplo que pode ser seguido por outros municípios, por outros estados. Deputado, muito obrigado pela sua vinda. O tempo, infelizmente, é muito curto. O nosso programa tem menos de uma hora de duração. Se tivesse mais, a gente conversaria, mas é um prazer recebê-lo aqui. Prazer meu. Parabéns, a gente quer acompanhar e torcendo aqui para o seu sucesso, lá como secretário de Cultura. Obrigado.